A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 24 versículos 35 a 48 Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, toca em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós também ficamos alegres e surpresos. Muitas vezes impressionados com as manifestações do Senhor, porque Ele vem através dos acontecimentos, as palavras das pessoas. E sempre, Jesus que morreu e depois ressuscitou, Ele abre a nossa cabeça para entendermos as escrituras. Ele nos faz descobrir a realidade de sua morte e de sua ressurreição. Ao mesmo tempo, faz conosco o que fez com seus primeiros discípulos. Abre o caminho da missão. Esta aparição de Jesus ressuscitado, aos discípulos reunidos no cenáculo, nos remete para uma palavra que é missão. Palavra força. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Como viver esta palavra? Reconhecer a presença do Senhor em nossa vida. Depois, tornar-nos testemunhas de Jesus. Falar a verdade em seu nome. Mostrá-lo presente entre nós. Para que assim a vida de nosso Senhor se espalhe, se torne cada vez mais a força de nossa vida. Porque o Senhor nos ama, nos transforma, nos restaura com a sua graça. É palavra de vida eterna. Amém. Amém.